Fala galera do TugTips, no vídeo de hoje a gente vai comparar essas duas máquinas aqui, né, o Xiaomi 12T que é um smartphone que não faz muito tempo que foi lançado, bem completo da Xiaomi versus o Moto Edge 30 Ultra, que foi lançado esses dias atrás e é um smartphone que tá sendo vendido bem caro ele tem aqui uma traseira, né, fosca, com uma texturinha um conjunto com três lentes traseiras e essas câmeras, na verdade, estão sensacional a câmera padrão do Motorola é de 200 megapixels, simplesmente de 200 megapixels a gente vai ter de 108 megapixels a câmera padrão do Xiaomi os dois tem lente grande-angular, só que do Xiaomi é de 8 megapixels e do Edge 30 Ultra é de 50 megapixels a gente tem uma lente telephoto de 12 no Motorola e uma lente macro de 2 no Xiaomi a câmera de selfie do Motorola é de 60 megapixels e do Xiaomi é de 20 megapixels em qualidade de câmera eu acho que os dois se saem bem demais mas deixa nos comentários qual câmera que é a melhor, na sua opinião é claro que o básico dos dois tem, que é o NFC, áudio estéreo só que aqui no Xiaomi a gente tem o infravermelho que é claro que a gente não tem o Motorola e na tela, olha essa telinha aqui desse Motorola é muito bonita essa tela infinita, curva, né muito bonita, é uma tela de 6.7 polegadas, AMOLED, Full HD+, e é uma tela de 144 Hz, então em fluidez de toque é com ele mesmo e aqui no Xiaomi 12T a gente já vai ter uma tela de 6.67 polegadas a gente também tem a impressão de digital na tela e é uma tela de 120 Hz, então em fluidez a gente já vai ter a tela mais fluida que vai ser a do Motorola, comparando as duas, né e a tela AMOLED a gente sabe que tem economia de energia onde todos os pixels pretos são desligados então é a mesma tecnologia, o Motorola só vai ganhar na questão aí da fluidez do toque que vai ser melhor e a diferença do processador nem é tão grande assim entre um e outro pra você analisar aí qual que vai ser o melhor em processador é você vendo o preço que eles estão custando, né o Edge 30 Ultra tá na faixa aí de 5 mil e pouco então ele é um smartphone muito caro e o Xiaomi 12T tá na faixa aí de 3 mil e pouco e se você for importar você paga ainda mais barato nele então depende do preço pra compensar mas o Motorola ele vem simplesmente com o Snapdragon 8G One Plus, né Ultra, e ele vem com 12 de memória RAM é um dos melhores processadores que a gente tem disponível pra comprar em 2022 e o Xiaomi 12T vem com o Dimensity 8100 Max ou Ultra e ele vem com 8 de memória RAM então os dois processadores são processadores bons processadores potentes demais mas pra você ter ideia da diferença de potência entre eles mais na teoria a gente faz o teste no AnTuTu Benchmark que mede a pontuação quanto mais alta for, melhor é o processador e pra você ter uma ideia o Xiaomi 12T bate cerca de 779 mil pontos é uma pontuação boa só que o Motorola bate cerca de 995 mil pontos que é uma pontuação maior só que é claro que a diferença nem vai ser tão grande assim na prática só que o Motorola vai ser melhor só que a gente tem essa diferença de preço entre os dois que fazem aí com o Xiaomi 12T ser um custo-benefício maior na questão de processador que você vai pagar mais barato, né e vai levar um processador que vai rodar a mesma coisa do que o Edge 30 Ultra que custa aí quase 6 mil reais outro ponto importante é a bateria e o Xiaomi com certeza ia ter uma bateria maior porque o Xiaomi tem bateria grande mesmo ele vem com 5 mil miliapére hora e um carregador de 120 watts que carrega em 10 minutos e o Motorola vem com 4.610 miliapére hora então no Xiaomi a gente tem uma bateria um pouquinho maior umas horinhas a mais e ele vem com um carregador de 120 watts também os dois que vai carregar super rápido então falando sobre custo-benefício, né em tela a gente vai ter duas tecnologias boas tecnologias AMOLED só que no Motorola vai ter uma tela mais fluida mas aqui já é de 120 watts então tá muito bom também a gente vai ter processadores bons nos dois não vai ter porque não vai rodar no Xiaomi 12T mas é claro que o Motorola tem que ser melhor porque ele é bem mais caro e a gente tem uma bateria maior no Xiaomi 12T deixa aí nos comentários qual que na sua opinião é o melhor e se você quer garantir o seu link tá aí na descrição e se você quer ver 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 se você quer ver